E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal, né? Então, eu vi que esse jogo foi lançado pra celular, mas o bom de tudo é que eles disponibilizaram a versão PC, então é bem positivo porque, mano, Diablo foi feito pra PC, né? É um jogo que começou no PC, então não ter uma versão PC, eu acho que ia ser assim um puta de um... Olha a moldura do herói. Ia ser um... Um erro, né? Então, é isso. Eu peguei todos os equipamentos, mas equipamentos pro... pro esse cara aqui, né? Esse herói aqui, o... O mago? Pra mim é... Pra mim é mago, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o... Qual o pessoal? Ah, entrustin'. Aqui, os caras aqui. Alt, parei. Interagir. Ah, entendi. O que eu posso fazer com ele? O que eu posso fazer com ele? Selecione o item, não tenho. Oh, hello! Não tem nada que eu te ajudar com. Oh, hello! Combinar, soquetar, polícia... Nós fazemos tudo. Oh, entendi. Bem, por favor venha de novo. Ok, acho que não tenho nada para gemar aqui. Oh! Olha só! Agora já tem... Já tem um pessoal aqui. Tá, 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 tá. Agora já tem um pessoal. Ei, mocinha, beleza? Tá, então, vamo! Vamo, 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 vamo! Cemitério. Navegar. Oh, agora tá no GPS aqui, né? Automático. E aí, mano, belezinha? É. 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 vizinha tá hello ah que legal ver outros personagens por aqui tá depois eu vou fazer as missiones vamos seguir o script oh 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 cadê 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 oh yeah man algum monstro cadê monstro no problem is on self including you oh yeah ehhh um time to kill peace um 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 opa eu vi um baú cadê baú 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 curucos deixa eu ver ah equipar equipar 200 200 um 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 evento que vem aqui vindo mate monstros no cemitério tá um 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 Monstruos, o que é que eu digo? Eu devo sair! Monstruo, monstro, monstro, monstro Oh, oh, oh Bom, por enquanto o jogo está generoso, cara Primeiro abate do dia Oh, yeah! Peitoral Tá, vamos ver aqui Um, dois, zero, meia Essa fantasia é até meio suspeita Oh, 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 oh Yeah! 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 Nessa! Beleza, já completei aqui Stop wasting my time, you peasant I know her body was buried here The Queen's tomb was hidden, the dead Wrong answer The dead served me A fact you will earn sooner You It's your turn So I suggest you speak So I suggest you speak I don't know None of us do None of us do Only the Queen Let us Stop this You all So How I tire Your entire lethargic order Will be swept away This No 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 He Obrigado por seu apoio, adventurer. Parece que eu devo ir e ensinar meu... O que é a morte, mage? Lights! Mercado! O que é a Virgínia do guarda? 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 Eu não tenho nada para discutir com aquele homem. Eu não vou voltar para... A Virgínia do guarda em todos os lugares. É perigoso estar aqui. Sim? E o que? O que é a Virgínia do guarda? Eu posso ir agora. Eu não conheço esse caminho. Eu dei uma volta. Ué, o que é isso? O suado. Tessouro! 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 Caraca mano! Ho ho ho! Yeah! Um display pitiful. Não é ruim. O que mais que eu tenho que fazer? Então, você é o que tomou cuidado dos mortos nos portos. Eu não vou mentir. Nós estamos em direitos mortos aqui. A minha arma de menino não vai sobreviver. Quer algo reforçado? Talvez? Não? Quer algo reforçado? Deixe-me pensar. Asmir enviou-te. Ele sabe que eu o posso ver, certo? Bem, como eu disse ao último cara. Desculpe. O stress está comendo todo mundo vivo. Aqui. O que eu posso fazer para você? Não? Bom, boa sorte com isso. Bom, não tem nada que é melhor. Então, eu vou... Vou despachar. Necessa algo reforçado, Sal? Tchau. Foco vazio. O que é que é isso? Um trabalho bem feito. Tchau. 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 Todos. Hela de 15. Poder de 14. Ool代. Equipe é um item caso de nível 10. Conhecido com o nível 15. Tem algumas coisas para dar um homem. É, 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 beleza. É, 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 é. Proezas, abrir. Minha classificação ruim, por quê? Conquistas, em breve. Proezas, mundo, eu não entendi. Não estou entendendo nada, cara. Toque para abrir o inventário. Eventos. Bem-vindo. Nossa. Fale com o Ferreiro. O que eu posso fazer para você? Você precisa desses itens para melhorar a armadura. Entendi. Não? Bem, boa sorte lá fora. O que eu posso fazer para você? Most apreciado. Vou fazer missão principal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os mortos quase quebraram sua casa. Isso não pode ser bom. Os mortos quase quebraram sua casa. 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 Não! Não! Está tudo bem. Ninguém pode te curtir mais. Ela não irá para a localização da senhora. Não irá para a senhora. Eles escutaram a senhora no antigo jardim. Pobre filha. Estarei aqui. Estimulado. Vai até a tumba. Agora, vai para a tumba. Estimulado o que é que foi. Estimulado. 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 Vai até a tumba da rainha Isso aqui não parece Multiplay, isso aqui tá parecendo single play Que cara Não tem nada 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 Beleza Ah mano, tá de brinques Não tem nada 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 Já fez bestira O que é isso? Que bosta, morri Cadê você? A bosta O que é isso? O que é isso? O que é isso? A bosta O que é isso? 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 Ah, oi de novo. Assumo que você seguiu a surpresa do evento. Vamos, temos que encontrar a base dessa... Eu ainda estou mais forte. Filtro. 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 O que é isso? Uma barreira necrótica, quente. Bem, sempre há três desses rituais. Vá e deixe um fim aos outros. Na mesma hora, eu vou continuar... Opa, opa, opa. Uh... Oof! Uhhhhhh 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 Vamos lá. Nossa velho, tá vindo muito inimigo Ah, dá pra ocupar alguma coisa? Não, não dá Não, não dá Nossa Não, não dá Hum, ombreiras Vai ter outro boss aí, mini boss Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Nessa Códice, vamos lá Saiba mais sobre gemas, proezas, mundo, ir Pode ser Esse aqui são sidequests Abrir Equipar Oh, oh, oh Oh, healing Just what I require Caraca, man Not ready yet I'm healed Knowledge is power And you are so weak Um, oh, oh, oh O que é isso? 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 O que é isso?